E aí, Donião, você já se inscreveu nas minhas aulas desse mês de junho? Inscreveu não, meu filho, você tá perdendo o quê? Tá com valor bem simbólico, só a taxinha do governo, assim, o valor do caldo de cana com duas coxinhas. Mas é só até hoje, até hoje, dia 10 de junho. É agora, meu filho, você tem que fazer o quê? Clica no link que tá na descrição, vai te direcionar e vai ter um vídeo lá, eu falando assim, bem bonitão, assim, aparentável, né? Explicando tudo sobre o material, fácil, mamãozinho com azeite. Depois é só finalizar a sua inscrição e eu te aguardo do outro lado pra gente, olha, frase linear. E outra coisa, viu? Comemoração mês de junho, tem um módulo exclusivo sobre forró, você não vai pagar a nada. Meu filho, de graça, eu vou te dar de presente, olha só. Vem te embora, doido, clica logo no link, ah, eh, vamos pro vídeo, né? Eita, foi mal. Eita, meu Deus, vamos pro vídeo, doido! Fala, galera! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu parceiro, vocês estavam com saudade de mim? Voltei, né? Toda vez eu passe uma semaninha, cinco dias, porque eu preciso respirar, a gente precisa trabalhar, né, meu filho? A gente precisa também trabalhar pra poder a gente pagar as contas, né? Se eu não trabalho, tem como pagar as contas, meu parceiro. É por isso que vocês têm que me ajudar no lance das aulas. Se eu não tiver aluno, como é que eu vou pagar com o pau-leite do menino? Meu filho, se inscreva, viu? Se inscreva! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Rodbala. Na verdade, a gente vai ver dois vídeos do Rodbala. Já fazia um tempo que a galera vinha me pedindo pra eu fazer um react do Rodbala, parte 2. Eu tinha feito o primeiro há muito tempo atrás, que vai fazer mais de um ano que eu tinha feito o primeiro react dele. E hoje chegou o momento, né? Vocês pediram e eu trago. Então, o react de hoje é com o Rodbala. Pra quem não sabe nada do que eu tô falando, o Rodbala simplesmente é esse cara aqui, ó. Então dá ali play, né, meu parceiro? Que viagem da poxa doida! Já começou... Que doideira da poxa! Vai, deixa eu voltar! Agora é swing, vamos fazer! Olha a cara do que tá aí, gente! Ei! Ei! É swing! Vamos, meu parceiro! Grava esse negócio, mano! Olha aí no swing, meu filho! Vai! Vai! Quebra! Quebra! Uh! Tá ali dentro de baixo! Top! Olha! Ui! Caramba! Tá chamando a atenção o baixinho, meu Deus! Olha! Vamos, meu Deus! É o fim, ó! Aí é o casco e o gado! Vamos, meu parceiro! Que massa, velho, esse clima de... É um ensaio, na verdade, né? Meu amigo, velho, na moral, bicho, olha a linha de batera e baixo que eles estão fazendo aqui, é absurdo, velho É um swing da bexiga doido, olha a variação que o Rod faz e o baixista ele vai atrás colado, meu parceiro Olha, 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 se liga a variação que o Rod, olha, olha Meu filho, cê tá doido, é um swing, velho Uh, boa atenção, total, o baixinho é doido Ah, meu filho Oi Quem foi isso, meu parceiro? Meu filho Que variação top da posta que foi o que, meu filho Ele chega a se abrir, olha Oi Oi, oi Meu filho, muito top, velho É uma nota só Ei, meu filho Oxê Muito top, velho Muito top, cara Todo mundo sabe a grandiosidade que o Rod e Baldo conseguiu colocar dentro do forró, né? Eu acho que ele, Riquelme, claro, outros bateras também chegaram em Nova, mas a questão toda aqui é que o swing de Rod é muito diferente, velho Ele toca muito do jeito dele de tocar, é muito característico dele, essas variações que ele faz colado com baixo, muito top, velho Todo mundo sabe que ele ficou muito famoso como batera do Wesley Safadão Só que agora, ele não é mais o batera do Wesley Safadão Na verdade, ele toca batera às vezes, quando vai gravar um DVD, alguma coisa assim Mas o que ele faz mesmo é produção Vamos ver esse cara produzindo Como é que ele conseguiu ter essa linha de produção do Wesley Safadão Vamos ver ele produzindo a banda ao vivo Pra gente ver como é que ele se comporta dentro desse outro universo agora de produção Bora nessa Então vamos lá, meu parceiro Dá-lhe play Não, 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 só um minuto Agora vai Galera toda no swing aí, ó Pesadão É o rapinha tocando agora, ó De mené, de lagarinho, lá de chocinho Não beijou, não beijou, não beijou Pagadinho, lá de chocinho Pagadinho, pincoladinho Pagadinho, pincoladinho Pagadinho, pincoladinho Oh, 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 oh Vai tudo sofejado, bêbado Ele tá sofejando a solo de metal, velho Ok cavalcora eles de brasil Caramba que massa velho Crico de barriga No mar de chãoyoung Ela gosta de garrafa Oi a banda do duro Ela gosta de vir chão Ela gosta de catar Isso é o trem, é o doce, é o doce Olha a ponta na minha ponta Aí o patrão que pegou, meu parceiro Tem que fazer a linha, as merguinhas que dá É rua, parceiro Massa, velho Só o finalzinho Caramba, velho Que doideira, velho O cara praticamente fez todos os solfejos de break, solo de metal Acredito que aí os metais não estavam aí Mas bicho, que massa, né, velho A gente vê o cara, batera Consegue fazer a produção justamente solfejando E facilita muito pra banda justamente esse lado do solfejo Que o cara consegue entender bem a linguagem ali Do solfejo, das partes, parte A, parte B, break e tudo mais Quando o cara consegue solfejar Eu acho que facilita muito, muito mesmo De verdade, muito top, velho Muito top Agora eu quero saber de vocês aí O que é que você achou de Rod Bala Como produtor, ele produzindo O que é que vocês acharam? O que era a opinião de vocês? Ele como batera, todo mundo já sabe Como é que ele toca e tudo mais Coisa, muita história E ele como produtor O que é que vocês têm a dizer sobre ele? Deixa aqui que eu quero ler os comentários De todos vocês aí Pra gente estar falando sobre esse assunto Porque eu acho que isso é muito importante E é até muito bacana Pra gente crescer também como músico A gente tentar pensar também em produções Que isso é muito bacana A gente sempre tá produzindo coisas E a gente sempre tá crescendo nesse segmento Beleza? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece das aulas, doidão É hoje, último dia, dia 10 Clica no link Que eu te espero lá do outro lado Beleza? Tamo junto Bala Bala